Se eu pudesse um dia, aos teus pés curia, toda natureza, fazendo-te rainha, ó deusa da beleza, da primavera infinda, colheria flores para adornar, os teus cabelos frescos, causando inveja ao mal, transformaria assim a face do destino, o inferno, o paraíso, seria tão divino, felicidade eterna, num trono de Narciso, então comigo reinaria, amor fazendo das tristezas, um reinado de alegria, no color desta aquarela fantasia, fiz do mundo o eterno paraíso, pus o céu juntinho aos teus pés, criei-te um reino na imaginação, com a lua assemelhei o teu sorriso no meu coração, servo dos teus olhos, fiz a luz do dia, entre os anjos que chamei Maria, soberana de minha ilusão, na quimera deste sonho, elevei-te a rainha, morrerei tranquilo, agora então. Transformaria assim a face do destino, o inferno, o paraíso, seria tão divino, felicidade eterna, num trono de Narciso, então comigo reinarias, amor fazendo das tristezas, um reinado de alegria. Transcrição e Legendas Pedro Negri